Bora lá, é carnaval galera, e tem muita coisa para assistir aqui mesmo no Geração Carnaval e cada vídeo, nesse aqui mesmo, você vai dar o like. E você curte o canal? Então seja membro, clica lá, siga o passo a passo, você terá direito a emojis do canal e teasers dos próximos vídeos. Caso não tenha cartão de crédito, pode ser por boleto ou até mesmo Pix, enviando um direct no nosso Instagram, ok? E olha só, você está assistindo agora, no momento que o vídeo saiu? Então entra no chat, interage aí com a galera e caso queira, clique no símbolo sifão que aparece aí do lado. E depois em Super Chat, escolha um valor qualquer para contribuir com o canal. O seu comentário ficará em destaque, tá certo? E hoje, para tudo, como assim produção? Um desfile sem bateria? E outro sem abrir alas? Hã? Então vamos conferir muitos hãs com quem? Lu Pietro. Lu Pietro. A CIDADE NO BRASIL É isso aí, meu povo do Geração Carnaval, chegou a alegria das suas tardes de sábado, não colou 78 chegando por aqui, neste fim de semana de carnaval, sim. E neste sábado, dois desfiles da década de 90, só que um de São Paulo e o outro do Rio de Janeiro. E acesso, tá? Acadêmicos do Tucuruvi, 1994. Calçadas musicais. Olha só, um enredo bem legal, tá? Convidativo, gostoso, interessante, só que ele é confuso. São as calçadas musicais de Vila Isabel, as músicas que compõem a calçada musical. Aí tem o Brasil Império, a família real, o comum. Eu não me sinto link, sabe? Uma confusão. Ô, abri-alas que eu quero paixão. Eu sou o pirata da perna de pau. No Pietrinho já é carnaval e eu já estou no clima, tá? E hoje, pra combinar com a folia, meu bem, estou a todo vapor. Estou tomando uma caideirinha, sim, com licença. E a Tucuruvi vinha bem, ela vinha de um sexto lugar no ano anterior, em 93. E nesse ano de 94, ela vinha aí tentando mais uma vez se firmar no especial. Era a sexta escola a se apresentar. Doze escolas em dia único e quatro rebaixamentos, ok? E aí você pega e vê essa visão aqui, ó. Você fala, cadê o abri-alas? Pois é, o abri-alas não entra. Sabe por que ele não entra? Porque ele quebrou a direção. E o letreiro que vem embaixo ali do abri-alas, no site dele, vem pro desfile separado e carregado por alguns componentes e vestidos com roupas comuns, calçadinhos, camiseta e todos atordoados, com certeza, né? Agora, qual a chance disso daí dar certo? Nenhuma, né? Se já começa com esse cartão de visitas, imagina o resto. E tem um outro detalhe também, viu? Ela não vai cumprir o número mínimo de alegoria, que era sete. Vão passar seis. Além do desfile escangalhado que ela irá apresentar, ela já entra punida, perdendo pontos. Ô, Senhor! A catástrofe é anunciada. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Tudo bem não tem abri-alas, nada disso, mas por que que essas primeiras alas, elas vêm assim apertadinhas? Como se elas estivessem em um corredor, num túnel. E aí deixa a parte lateral da pista vazia. Por que que eles não juntam tudo e faz duas alas pequenininhas, compactas? Não entendi. Aí fica essa coisa aqui horrorosa. Logo no início, logo no início, vários quesitos indo em prático com isso. Que fantasia é essa, meu Deus do céu? É uma fantasia de presídio? De cadeia? Não tô entendendo. Fora que ela é péssima, né? Bom. Então, assim, tudo vai pra surpresa, vai... As alas dispersas... A Tucuruvi, nessa época, gente, ela não era uma escola potente. Era uma escola pequena que a cada ano tentava surpreender a gente. Só que aqui, nesse ano de 94, ela surpreendeu pro lado negativo da coisa, né? Tudo muito mal acabado e mal feito, tá? Tem isso também. Mas saudade traz a lembrança dos poetas imortais. Este samba é o melhor, meu bem. Ele é bem mais pomposo do que a da Chagutini, da Rosa de Ouro do mesmo ano, tá? Nunca! Nova paisagem, a cor te deparou. E esse intérprete, desafinadíssimo, bem desafinado. Meu Deus! Tem alguns momentos aí que ele dá umas ratas, e o microfone dele tá mais alto do que os outros do carro do sonho, vocês estão percebendo? Tá mais alto, então fica uma coisa meio louca, esquisita. E essa comissão de frente? A corte portuguesa. Bom, o William Bonner, sim, o William Bonner, que fazia a anavação dos filhos de São Paulo na época, fala que são rainhas. Seriam rainhas portuguesas. Bom, pelas cores dessa roupa cafona, eu acho que é francesa, mas não. Ah, sei lá. A roupa é até bem acabadinha, mas a comissão, pra época, ela já era obsoleta. Elas não fazem nada. Assim, com ele, ó. Pega na mãozinha uma da outra, e nada. Que seja, cada dez como. Tem como. Mano, esse puxador, ele grita nesse refrão de cabeça. No ar de prata, brilhar no céu. Pra quê, gente? No ar de prata, brilhar no céu. Em determinados momentos, eu acho que ele tem várias mariposas na garganta, nas cordas vocais, de ser elegante. E a escola, ela vem em forma de cágado, né? Sabe cágado? Lesma? Tartaruga? Ela não sai do lugar. Ela não sai do lugar, esse samba vai ficando cansativo logo no início. A bateria também. Ela não consegue se destacar. Nada consegue se destacar. Nem essa aula de damas da corte. Simplesinho. Nas cores da ilha. Azul, vermelho e branco. Oh, minha gente. Minha de alegria. O mosaico se formou. Cidade maravilhosa. E você vê que as arquibancadas não tomam conhecimento da Tucurugu, né? Tá todo mundo sentado ali, com um espetinho. Com certeza. Ó, essa ala da guarda real, simples, demais. Ela não tem decoração. Tecido, chapéuzinho. E esse destaque no chão? Provavelmente é o destaque do Abriálas que não entrou, né? A fantasia dele que me perdoe, mas parece que várias plumas foram colocadas de qualquer jeito ali. Confusa, né? Esquisita. Suas frases musicais não apagam nada de nome do amor. E essa cabeça aqui? Com esse vestidinho branco. Desproporcionava essa cabeça de índio. A bonita tá bem espaçada mesmo. Já tinha percebido. Só que esses garçamentos aí, vai lá pro final também. De uma forma bem periclitante. Luar de prata. Brilhar no céu. Aí, ó. Esse segundo carro aqui, ó. Que é a carruagem. Na verdade, ele virou o primeiro, né? Como vocês podem ver, é tudo muito geométrico. Não existe uma variação de formas. Fora que parece tudo embrulhado num papel crepom, né? Ah, os cavalinhos até são interessantes. É, mas vocês veem que tem um problema de esmero, né? De acabamento. De coisas jogadas. Algumas pessoas se jogam. Porque algumas pessoas... Ô, cacete. Porque algumas pessoas se jogam em qualquer coisa. E a escola vai lá, ó. Lenta. Quase imóvel. De novo essa aula das cadeias? Meu Deus do céu. Eu não entendo essa aula dentro do enredo. Aliás, eu não entendo o enredo direito, né? E todo mundo sem chapéu, hein? Todo mundo sem chapéu. Ah, não. Tem uma boininha sem vergonha na cabeça deles. Ó, filha. Quer ficar no grupo especial? Como? Desse jeito. Não fica, né? Mais chupinha, né? Papapi, papi, papi. E não é competente. Gente, tira essa aula da cadeia da minha frente, por favor. Ela é péssima. Aí tem esse segundo carro aqui, que é o carro da família real, eu acho, porque a Globo não acredita, né? Ali embaixo tem uns cocretes, é isso? Uns cocretinhos. Ali embaixo, parece. É até bem feitinho. Perto do que a gente tá vendo. Ok? Mas nenhuma grande maravilha tá muito longe disso. O primeiro casal vestido de nobres da corte. Até bonito, né? O colorido vermelho com amarelo e tal. Mas a sensação é trambolhosa. É trambolhosa. Essa bandeira dela também tá muito baixa. Ela tá pegando no meio da bandeira. Olha isso. Não. Vai, saudade. Traz a lembrança dos poetas imortais. Hoje o meu chão é chute e leja. Olha a beleza das causadas musicais. Verdade. O carro atrás tá quase passando por cima do primeiro casal, gente. Olha isso. Pelo amor de Deus. Alguém aquade. Se esses dois não tivessem visto, filho, um acidente grave poderia ter acontecido na avenida, viu? Aliás, um pecado grave na avenida. A bateria não entra no recuo, gente. O desfile é tão ruim que eu nem percebi. Eu não percebi que ela não entra. Ah, que bom. Porque ela tava passando vergonha. Aliás, infelizmente, a Tucuru Vica é uma escola muito querida. Fofolhete. Adoro seu Jamil. O Jamil é fofo. Aqui não dá pra defender, né, o Seu Jamil? Tá complicado aqui. O intérprete canta e eu canto na sequência. Porque eu não sei cantar esse samba. Mestre Castolas, Luz e Vina do Xenor. Aí, ó, tá vendo? São várias alas espaçadíssimas. Não tem uma unidade, não tem um preenchimento, não tem nada. As pessoas até tentam. Elas tentam cantar. Elas tentam se empolgar. Mas tem várias alas que passam ali, meio andando, meio preocupadas. Uma outra bonitinha. Essa daqui é até interessante, essa colorida aqui. O que ela quer dizer? Não sei. E essa daqui são as calçadas musicais de Vila Isabel. Mosaico preto e branco. E daí? É uma coisa meio abstrata, né? Tanto quanto esse carro aqui, né? Ele é simplesmente um mosaico. Um mosaico colorido na frente e preto e branco atrás. Hã? O que isso tem a ver com o que vinha na frente? Muda-se o estilo completamente. Você pensa que é um livro histórico e depois não é. Um mosaico do quê? É horrível, gente. Isso aqui é um ferro velho. Esse carro aqui. Sabe o que dá vontade de fazer com isso daqui? As crianças de Almirante, o costeiro é maior que a própria criança, né? Maior que o próprio corpo delas. Ó, Vila Isabel, uma grande ideia se criou. Gente do céu. Que xinguilingue tudo isso. Morou colchorzinho. Nossa. Um chá com torradas. E queimadas, hein? Deus, esse carro do Rio de Janeiro, Senhor. Olha esse maracanã aqui do lado, gente. E o M da Marquê de Sapucaí? O pior de todos é o Cristo, gente, lá atrás, infelizmente. Ele é deformado. Dá uma olhada. Por favor. E o Irving São Paulo e Daniela Camargo? Lembram deles? Irving São Paulo está em cartaz na novela A Viagem, no Viva. Ele já faleceu, já. Que Deus o tenha. Mas aqui, sem camisa, de bermuda, pochete, sem fantasia. E ela também, né? Com vestidinho de chita, sem fantasia. Ela sumiu, a Daniela Camargo. Não sei pra onde ela foi, essa mulher. Lembro dela no vamp. Quem colocou eles aí, gente, sem fantasia? E você olha, assim, a impressão que dá é que eles estão completamente embriagados. Não dá, não. Tenso. Tinha que ser nesse carro, né? Ele é péssimo. Aí tem dois destaques ali em cima, representando os times do Flamengo, do Fluminense. A animação deles é comovente. Dá uma olhada. Pois só eu falar que o close veio vindo. Olha, gente. E o samba no pé deles dois? Por favor, não. Pelo menos o Irving e a Daniela estão mais animados, né? Sem fantasia. Mas felizes. Gente, olha que o detalhe desse M, pelo amor de Deus. Ele não tem proporção. É muito escalafobético. Aí vem alas de instrumentos musicais. Simples assim. Uma coisa meio tuitina, né? Retiju. A Ju e a Maré. E aí vem esse carro aqui, ó. Instrumentos musicais. Usados pelos compositores nas músicas das calçadas musicais. Ah, perto do que a gente viu aqui, ó. Não é dos piores, não. Quer dizer, olhando bem de perto. Essas violinhas, esse chão desse carro. Nossa, esse trompete é horroroso. Meu Deus do céu. São vários restos de barracões. Vários. Plásticos pretos, sanitos. Ah, mas o que não é feito de plástico preto são as baianas. Simples, mas dignas. Gasta. As baianas são dignas, sabia? Elas são dignas. A concepção é muito bacana, mas a realização acho que deixou um pouquinho a desejar. Algumas com problemas aí de acabamento, umas coisas inacabadas. Mas não é a pior coisa que eu despedi, não, viu? Tá bem longe. Quento mais esse samba. Por Deus do céu. Ah, tem esse cajal bem genu em azul e branco. Macico e rose. Macico? Eu acho que a Globo errou esse nome aí, né, Ronaldo? E aí vem o último carro, gente. Que é o Almirante Noel Rosa. Nessa escultura benda questionável. Ele parece o Beavis e Punch Head. Sabe aquele desenho da MTV? Só com um bigodinho. Terno e gravatinho a borboleta. Péssimo. Esse preto parece que foi feito com papel de pão. Pintado de preto. Olha o acabamento dos queijos dos destaques. Que coisa horrorosa. Meu Deus do céu. Tudo vazado. Pinguelhado. É tétrico. Esses tecidos todos jogados. Todo quadrado. É muito ruim, gente. Essas pessoas com fantasias inacabadas. Esperrou de quinta. Gente, tem alguma coisa a mais pra falar disso? Por favor? Não tem, né, gente? Não tem. A escola entra sem abrir alas. Toda espaçada. O samba não é bem cantado. A bateria não entra no recumo. O desfile frio. Com problemas de várias ordens. Técnicas, musicais. Quesitos isolados também. Plásticos. Uma tragédia, gente. Uma catástrofe. Que acabou culminando aonde? Hum? Eu pergunto pra vocês. É óbvio. Se ela não ficar sem penúltima, ela vai ficar inúltima. Pois ela foi inúltima. Em décimo segundo lugar. Com duzentos e quarenta pontos. Rebaixada. Claro. Rebaixamento no meio da cara da tutelovia. Porque quando se faz desfiles escalafobéticos nesse nível. O mínimo que os jurados têm que fazer é rebaixar. Eu vou dar um pouco e meio pra esse desfile. Por causa de algumas, bem poucas, soluções clássicas de figurinos simplórios. Mais interessantes. Bem poucas. O mosaico se formou. Cidade se joga. Faz saudade. Traz a lembrança dos poetas de moda. Hoje o meu chão bem sutileza. Mostra a beleza das calçadas musicais. Passeando em sua tela a carruagem. Nova paisagem. A ponte deparou. Oh, oh, oh. Uma nova era começou. Com grande alegria. Canários das Laranjeiras 1995. Seu condutor, Dindinho. Seu condutor. Bom, só pra contextualizar a Canários. A Canários de Laranjeiras foi fundada no final dos anos 40. Na escola carioca. E ela teve seu período áureo. No auge entre os anos 60 e 80 como bloco. Ela deu vários títulos. E ela só virou a escola de samba em 1989. E aqui, pra esse ano de 95, ela foi a quinta escola de esfilar no sábado de carnaval. No ano com 19 escolas, tá? 19 escolas na sexta. O reza bem. 9 na sexta e 10 no sábado. E aí ela consegue fazer essa cagalho pança que ela vai fazer aqui. O reza na escola é até simpático. É sobre o bonde. Sabe? Os bondinhos. Vários tipos de bonde. A influência dos bondes na cidade do Rio de Janeiro. No carnaval. É interessante. Mas ele foi todo quebrado, macetado, estupelado. Não sei no que que é isso, estupelado, que eu tô falando. Porque o que que acontece com a escola? Uma coisa que eu achava que só acontecia no desfile do Campinho, de 92. Mas pelo menos Campinho entra com a bateria, né? A Canários de Laranjeira entra sem a bateria. É isso mesmo que vocês ouviram, gente. Sem a bateria. O figurino foi pras mãos erradas. Segundo as carnavalescas. Era uma dupla de carnavalescas. Aliás, por onde andam essas mocinhas? Não. Eu gostaria de saber. Elas eram alunas da escola de belas artes, segundo o Pantona. E elas estavam muito tristes com o que aconteceu. Elas dão uma entrevista na concentração. Muito triste. Elas dizem que o figurino da bateria foi pro ateliê errado. E aí deu-se a melódia. Não ficou pronto. A roupa da bateria ficou presa. A bateria provavelmente se recusou a desfilar, porque devia estar muito pé da vida, né? E a escola entra apenas marcada por um surdo, um pandeiro e um surdo de marcação. Além de um cavaquinho solitário. Vai aparecer um tamborim no meio do desfile. Mas, gente, sem bateria, pra mim, já é rebaixamento. Não tem conversa. Não interessa o que vai vir depois. A escola, ela tá sem bateria. Vocês vão ver aí no finalzinho. Isso é falta de gestão, né, gente? De organização, de comprometimento, de profissionalismo, de tudo. Não importa em que grupo você está. Se é no B, no C, no D, no M, no Y. Não importa. Como é que você quer ser uma grande escola assim? Sem bateria? Não vai ser, né? Como eu falei, o desfile já começa a rebaixar. Canário Sul, cantei, padrinho e inspiração. Olha esse carro, gente. Esse é o último carro, tá? Esses são tantos anos aqui, vazios. Vários. Porque além da escola não entrar com a bateria, ela também é toda cagada na plástica. Vocês vão ver. Agora eu tenho que falar uma coisinha. Eu gosto das cores dela, sabia? Amarelo e branco. Não temos escola com essa coloração. Temos amarelo e preto, a São Clemente. Devia ter uma amarelo e branco, né? Pena que a Canários não vingou como escola de samba de grande porte, né? Gente, esse é o intérprete da Caprichal de 93? Como é que é o nome dele? J.Col, que não é isso? Gente, jamais na vida que eu imaginava que ele era um intérprete desse destino. E a caneta cantando nos jurados ali, hein? Vocês podem perceber. Tá vendo? Apareceu aí as pessoas. Uma pessoa tocando tabulim, outra pessoa tocando chicago. Todo mundo de roupa. Normal. Camiseta, pochete e calça branca. No Pietrinho, não temos bateria. Oh, minha gente. Mas temos coisas simples. Comédia de arte, meu bem. Coisas simples e gostosas. Com uma comissão de frente. Eu gastei. E bater. Parece que eu gostei. A comissão de frente, gente, que vem de Pierre, Roar, Lequin e Colombina, é o que mais tem de interessante nesse desfile em termos de visual, em termos de figurino, tá? Eu acho ela digna. Ela é simples, mas ela é digna. Eu gosto dela. Só que como não tem bateria, parece que a escola tá entrando o tempo todo. É um eterno início. Até o final. Eu fico imaginando quem tava assistindo isso lá ao vivo. Pavorada com isso. Pavorada também com esse carro de Alas, né? A origem dos bondes no Rio de Janeiro. Tem um precário esse carro, não? Na capato. O que ele representa podia dar uma alegoria bem legal. Mas não é o que acontece. Falta composição, falta destaque, falta tudo ali, né? E o canário, que é o símbolo da escola, quando abre Alas, ele parece uma galinha. Pato com as assas abertas, sei lá. E a decoração de boi, acho ali, ó. Escrito canários. Parece um chifre de boi. O canário também tem uma cara amassada, né? É muito ruim. Muito mal feito. Uns burrinhos suclórios ali. Péssimo. E o canário vem de condutor do bonde, né? Adianta muita coisa, não. Olha só o queijo vazio aqui no fundo do carro. Tudo falando que eu era vazio. Aí vem a sala, assim, olha, que são os condutores. Essa mão gigante, né? Uma coisa meio mata-mosquita, mata-perrinhoso. Ao frente do... O que é isso que tem aqui em cima na cabeça deles? Ah, tá escrito, faz favor. Gente, olha aí esse material frita-cor, né? Essa fantasia do bonde. Se eu gosto da ala do bonde, o que você acha? Não vou nem responder. Cinco. Vira da puta! Vira da puta! Vira da puta! Pavoroso. Esse segundo carro. Meu Deus, chocado. Todo amarronzado. Horrível. Esse corentino de quinta. Olha esse destaque de sacos de estopa nas costas, gente. Meu senhor! É o bonde bagageiro. Tudo bem, o bonde bagageiro é marrom mesmo e tal, mas é carnaval, né, gente? Por favor, tudo bem, não tem dinheiro? Não tem dinheiro. Mas fala uma coisa mais interessante. A gente deu um exemplo claro de escola quebrada sem dinheiro ontem. Com a resenha da Capricholz 2015. Esse carro aqui não dá pra defender, gente. Nossa, sabe o que dá vontade de fazer com esse carro? Carvalho! Socorro! Socorro! O que você achou? Socorro, você é o neta louca! E assim, não dá pra você saber, não dá pra você julgar o samba, porque você não sabe como seria o entrosamento dentro da bateria. Como você vai julgar? Como? Várias fantasias inacabadas. Mais uma vez, né? Sem chapéu, as aulas esgarçadas, abertas, micro-aulas, dispersas. Até que só que você percebe o carro aqui, ó. Aqui não é muito diferente dos outros, não, em termos de qualidade, viu? O bonde taioba. Fora que ele tem um equívoco de informação, né, segundo o Pamplona. Ele chama atenção nisso, porque o bonde taioba, eles retratam como se fosse um bonde de ricos, né? Porque quentes, tal. E o Pamplona fala que não. Que eram os bondes dos pobres. Eles falam lá as coisas tudo, eu não me aprofundei muito nessa questão dos bondes, não, né? Mais uma vez eu falo, dá pra defender? Não dá, né, gente? Ela vai passando e você vai ficando completamente chocado com o que você vê. Chocado. Eu não conhecia esse espírito, tá, gente? Eu conheci ele pra fazer o quadro. Eu não sabia que existia isso. Meu Deus. Palmas pra comunidade. Passou vergonha, mas mesmo assim chegou até o final. Porque tem que bater palma pra comunidade, né? Porque como eu falei, eles pagam pelo erro dos outros. Parece que eu gostei desse cap do Jota Couto, vermelho. É uma das melhores coisas que tem de fantasia nesse desfile, tá? Esse cap. O que falar das baianas? O chapéu das baianas também ficou preso junto com a roupa da bateria. Não chegou. E a roupa delas é inacabada também, fora o chapéu, né? É meio torta. Olha só. Parece que o tecido é jogado ali numa falta de respeito com alas baianas. Eu não gosto disso. Fico irritado. E aí mais esgarçamentos. Mais. E vira aquela balbúdia, aquela confusão. Essa ala das máscaras, essas máscaras na cabeça, alguns tops. Outras pessoas com essas máscaras no peito. Outras sem. Pessoas andando, segurando o chapéu. A fantasia é horrorosa. É uma escola completamente perdida na Avenida. Perdida. Sem rumo. Sem norte. Sem nada. Ah, essa ala dos ciganos é interessante também. Mas olha só a cara da componente. Ela sabe que tá acontecendo uma cagada. E aí, enfim, é meio difícil você passar. Ah, ela assultou o Odalisca. Um buraco gigantesco atrás e o primeiro casal ali. Tentando se apresentar. Eu não sei se é o primeiro casal, tá? Porque até os comentaristas ficam na dúvida. Porque também tem problemas com a roupa deles. Tem entrevista com a mãe dos dois na concentração. Carlinhos e Pejnadas. Não se sabe se é o primeiro, se não é. Se foram substituídos pelo segundo. Bom, independente de qualquer coisa. Uma roupa ruim. Uma tentativa de fazer uma porta-bandeira luxuosa. Que ficou bem na tentativa. Não disse que ele já tava todo desordenado mesmo. Um quesito a mais. Cagado. Um quesito a menos. Não vai fazer diferença, né? E ainda na frente de uma alegoria. O casal. Pra complicar mais ainda o buraco. Pra você se divertir. Hoje o bonde laranjeira. Aí chega esse último carro, né? Que a gente já tinha visto lá no começo. É o bonde de laranjeiras. Que deu origem ao nome da escola. Ele é todo sucateado. Foi o que eu falei. A impressão que dá é que quando pegaram vários restos no barracão. De material. De madeira. De isopor. De tecido. Aí pegaram cola tenaz. Cola print. Aí foi tacando assim. Aí saiu isso. Por que esses São Antônios tão grandes assim? Eles aparecem mais do que um carro, gente. É lixo. E com várias dancinhas adjacentes. Bom, eu preciso falar mais alguma coisa dessa escola aqui? Não da escola do desfile que a escola fez? Eu não preciso, né, gente? Nada aí deu certo. Nenhum quesito é bom. Nenhum. Bateria não tem. Samba enredo é uma marchinha meio safada. Não tem bateria pra acompanhar. Revolução e a minha tétricas. Baianas mal vestidas. Gente, ela caiu. Ela despecou no chão igual uma jaca pobre. Bom, como eu tava falando, né? Alegonias e fantasias não precisa falar nada, né? É só ver. Enfim, gente, o que vocês acham que aconteceu com o Canário de Laranjeiras? Fala pra mim. Décimo e nono lugar com 231 pontos. Ela conseguiu essa proeza. Com 19 escolas. Ela vai lá e fica em décimo e nono lugar. Porque é bachada, lógico. Junto com uma porrada de agremiação. Também teve um monte de cagada nesse ano do acesso de 95. Porque 19 escolas, quase 20 num grupo só, não dá pra defender, né, gente? Ainda mais no acesso. Agora, o desfile? A nota D aqui? 5.1. E esse ponto U, esse 0.1, é por causa da comissão de frente. E fecha a ponta. Sim. Só título de registro, gente. Canários, ela voltou a ser bloco novamente em 2013, tá? Devido a uma queda que ela sofreu em 2012 no grupo E. E de lá pra cá, ela continua tentando se reestruturar. Oh, minha gente. Horrível. Horrível. Horroroso. Horrível. Um espanto. Me faz mal. E semana passada, no Nocolum 77, você votou. E a imagem mais votada foi a ala da Olivia Palito. Várias olívias desfilando por aí. Fiu, fiu. E hoje, você acha que foi a ausência do Abre Alas na Tucuruvi? Só com os letreiros aí na frente. Último carro, todo maltrapilho, com, digamos, Noel Rosa na frente. Ausência da bateria, minha gente, na Canários das Laranjeiras. Ou também o último carro, com Santo Antônio os Enormes, com tudo balançando e caindo. Vote aqui mesmo no YouTube, ok? Bom, ontem vocês já acompanharam o meu primeiro dia de desfiles lá no Boi Beleza, né? Hoje tem o segundo. Sábado. Mais seis escolas. E a gente vai estar lá. Ligado. Eu julgando alegoria. E o Wilton julgando fantasia. No canal Boi com a Abobra, hein, gente? Do André, do Guga e do Fabato. Outra coisa. Já que nós estamos no final de semana de Carnaval, já fizemos uma live falando sobre isso. Se você não pegou, vai lá. É uma live que tem sido assim, ó. Live GC Recadinhos. Aí tem lá. Super chat, aniversário do canal e os vídeos surpresas que nós vamos lançar durante o Carnaval. São oito vídeos. Dois hoje sábado, mais dois no domingo, dois na segunda e dois na terça-feira. Querem saber quais são os desfiles, os vídeos? A gente conta tudo nessa live. É só você chegar juntinho lá, ok? É isso, meu povo. Não comou. Vai ficando por aqui. A gente bota qualquer hora dessa pra alegria de vocês. Um grande beijo. Fui. Até a próxima. E é isso, gente. Agradecendo muito. E fiquem ligados. Todos esses dias de Carnaval teremos vídeos recordando junto com todos vocês. Assistam tudo. Um abraço. E à medida em que passa Tucuruvi, e a gente vê também a avenida reagindo muito bem. A gente fica imaginando o que é que vai acontecer quando passarem por aqui as campeãs do ano passado. Senarinhos, tudo mulher inspirado. Senhora, o que aconteceu? Vocês ficaram tão atrasadas. Vamos atrasadas. A roupa atrasou. Eu sou a mãe do mestre de sala e estamos atrasadas por isso. A roupa atrasou. A roupa e a bateria, todo mundo atrasou. Nós estávamos chegando a 20 minutos esperando. Aguardando, então aquela confusão entra ou não entra, nós atrasamos. E agora? Como é que fica o Carnaval de vocês? Não sei também. Minha senhora. Minha senhora. Está decepcionada, não quer falar, está irritada. Como é que fica o seu Carnaval, minha senhora? Revolta, é o que você percebe aqui, Paulo. É revolta e muita revolta com tudo o que aconteceu aqui. Vai você aí, cara. Ô, minha gente. É, rapaz. Confusão, escola de samba. Sai de baixo. Aí, o Maracanã, visto do alto. Homenagem ao Rio, no carro, Rio de Janeiro, com o Cristo Redentor. Não. Não! Transcrição e Legendas Pedro Negri